E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje teremos mais um vídeo de receitinhas. Ah, já tô adorando fazer umas coisas assim aqui em casa e mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, né, eu sou recém-casada, então eu e meu marido, a gente tem experimentado fazer um monte de coisa. E aí a gente vem compartilhar aqui com vocês no YouTube e eu tô amando o feedback, vocês estão adorando, né? Vocês já viram, a gente já fez japa em casa. Eu fiz um brownie maravilhoso, maravilhoso brownie. Fizemos também uma costela em casa, nível outback, entendeu? Então é muito legal trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal. E o de hoje é a minha famosa batata recheada, que é super fácil de fazer. E o vídeo vai estar bem rapidinho, bem objetivo. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, por favor, já deixa aí. Likezinho, se inscreva aqui no canal também, gente, sério. Se inscrever e dar like é de graça, você pode dar vontade, entendeu? E também me acompanha lá no meu Instagram, na Ana Oliveira, pra ficar um pouquinho mais pertinho de mim, mais pertinho da minha rotina e tudo mais. Então, vamos para o vídeo! Bom, gente, vamos lá. E pra começar a fazer a sua batata, a primeira coisa que você vai fazer, né, óbvio, é botar a batata numa panela grande e esperar que ela amoleça. E pra eu saber que amoleceu, eu fico enfiando o garfo até sentir que ela tá mole, mas não a ponto dela se desfazer, entendeu? A gente sabe quando ela tá no ponto certinho. Depois que a gente tira a batata, a gente espera ela esfriar. E como é que eu faço esses buracos? Eu corto com a faca mesmo, corto na forma do buraco e aí depois começa a, tipo, cavar com uma colher, entendeu? E vou tirando toda a batata de dentro pra formar esse buraco. E aí depois disso a gente faz uma misturinha usando azeite, pimenta do reino, orégano e sal. E aí é importante que a gente use um pincel pra poder pincelar a batata. E aí tu vai, pega essa misturinha que tu fez e começa a pincelar a batata. Ok, depois de pinceladas a gente já pode ir pro recheio. E nesse recheio eu vou usar calabresa e bacon. E na hora de fritar eu botei azeite, botei até demais. Você não precisa botar isso tudo, pode botar muito menos que isso porque o bacon ele já solta uma aguinha, entendeu? Bom gente, agora vocês podem ver, tá tudo fritinho e essa aguinha é do bacon, entendeu? Agora eu vou tirar e deixar dar uma secadinha e a gente vai continuar o recheio. E agora a gente vai botar requeijão dentro da batata. Agora a gente vai botar o queijo. E por último vamos botar o bacon e a calabresa. Olha aí gente, agora eu vou botar pra assar. E eu gosto de botar a batata palha depois só porque esse forno aqui é muito potente. Ele acaba queimando a batata palha. Então a batata palha eu só vou botar depois. E gente, ficou opcional, tá? Se vocês quiserem botar mais queijo em cima e tal, está com vocês. Agora bora botar pra fazer. Olha gente, tá prontinho. Agora posso botar a batata palha ou não, entendeu? Mas olha, fica uma delícia gente. Bom pessoal, então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram deixa o like, também se inscreva aqui no canal. Me acompanha lá no meu Instagram. E quando você fizer a batata recheada, me marca lá no meu Instagram pra eu ver e compartilhar nos meus stories que eu adoro ver vocês sendo influenciados pelas minhas receitinhas. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho.